Eu tenho essa história, eu tenho um pedaço dessa história dentro de mim também, né? Fico muito feliz de poder estar aí também, partilhando com vocês. Próximo. Alguém mais? Se ninguém falar, eu vou tirar a ponte de todo mundo, hein? É, pode fazer perguntas. Rapaziada novinha aí, qual é? Diga aí. Fala, Matheus. É um carro que é muito bom, é porque nós temos. São as coisas, eu adoro, não tem nada errado. Matheus, Matheus. Matheus. Ele já me substituiu também. Matheus, ganharam dois pontos para vir aqui. Tu acha que eles merecem dois pontos? Sério, é muito ponto, né? Um ponto, não tem nada. Os atores são maravilhosos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, eu gostei, que a primeira vez que eu vi, nossa, eu fiquei até enfiada. Ai. Meu Deus, que eu vi um teatro, eu gostei. Essa aí tá viciada, essa aí já era. E quero sempre agora, quando eu te ver assim, eu quero aqui. É bom saber o jeito que vocês fazem, né? O que pudermos. O cidadão cético aí, por favor, quero a tua opinião. Tu? Não, não, não. O careca. É tu mesmo. Não, é, fala aí, fala aí. Gente, é, comentando, isso daí é um posteiro. Esse está com um processo de oficina que começou lá em 2009, tá? O processo que durou sete meses de ensaio, tá? É, esse espaço aqui, é, eu aluguei, tá? Pago, aluguel, pra manter esse espaço, tá? É, pago no meu posto, não existe perto nenhuma do Estado pra, 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 tá bancando, pra estar ajudando, tá? O Estado, ele é um risco, tá? Essa questão das artes, das artes, porque o povo inteligente, você coloca arte, é, coloca negra-leadoras, coloca armas na mão de pessoas, não, é, o Estado, ele não quer, tá? É, me desculpa, eu tenho certeza que é um desconforto, sabe? A coluna não tem um, sabe, algo pra vocês, um encosto, tudo, tá? Me desculpa, mas o espaço é assim, tá? Esse processo durou, esse sete meses, oito meses de oficina, tá? É, começou com várias pessoas, o processo é uma coisa normal, que vai, as pessoas vão saindo normalmente, tá? Porque quando você, você, o outro diretor, começa a exigir, os atores, as pessoas, não quer ter responsabilidade, tá? É, essas sete pessoas aqui, elas me atuam, tá? É, sou um cara muito chato, chato mesmo, pobre, 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 principalmente responsabilidade, tá? É, o espaço, é o espaço sedente, tá? É, aqui sim, funciona a minha loja de formato, o pobre, tá? É, aqui é um trabalho pra comunidade, tá? Mediante uma doação de um livro, vocês podem, tá? Pegar um livro, tá? Ler, resolver, ver, cada espaço. E, a partir do dia 2, no próximo sábado, estará aberta as oficinas, eu estarei começando um novo trabalho, tá? É, estarei montando um novo trabalho, baseado na obra de Dias Boas, que chama os campeões do mundo, tá? Os campeões do mundo, ele trata sobre a questão da Copa do Mundo, onde as pessoas esquecem todos os problemas da Copa, só visualiza a Copa do Mundo, esquece o problema de saúde, educação, entre outras questões, que o Estado deveria estar presente e que não está presente, tá? O Mostro de Vida Sibirina, ele é um gueto de um programa do mestre, um escritor penambucano, no qual ele conta a história do Sibirino, Sibirino, ao meu ver, somos todos nós, tá? É inadmissível uma criança hoje de 12 anos, 10 anos, estar grata, sabe? Isso é uma vida sibirina. É inadmissível, sabe? Boas pessoas, num drama, está passando fome, sabe? Passar seio, é inadmissível. Dentro dos nossos próprios olhos, as pessoas vão querer enxergar. E o outro João Carol de Belo Neto, ele escreveu esse texto, ele quis alertar ou soltar a voz dele através da palavra, um grito, entendeu? Do descaso que o Estado, ele fez com o povo do Nordeste brasileiro. Então, ele retratou isso super bem, dentro da obra dele. Só que o Estado, ele nunca tem preocupação com essas questões de saúde, de educação, de educação, de educação, de moda, as pessoas. Então, é muito melhor você sair do seu Nordeste, da sua terra, ir para Brasília, ir para São Paulo, ir para vários cantos do mundo, tentar buscar a sua vida. Então, ele retratou essas questões dentro do texto dele dentro. E é um álcool estatal, o Mestre Capina, o Mestre Capina, o José Mestre Capina. José Mestre Capina, quem é Mestre Capina? Quem foi o pai de Jesus Cristo? Então, é a pessoa dele, o personagem, sabe? O Sibirino pode ser o Jesus Cristo que andou pelo mundo, buscando palavras, buscando abrir os horizontes. Tem as bruxas, se você estudar dentro da questão do teatro grego, as deusas, entre outras questões, as pessoas estão presentes. Os irmãos das almas, quando você vê uma menina carregando uma rede, quando uma pessoa no Nordeste Brasileiro, ela morre, se eu morro, eu não tenho condições, existe os irmãos das almas que ela coloca dentro de uma rede e leva para... Porque não tinha dinheiro para comprar o caixão. O caixão é coisa de luxo. O INSS surge daí. Uma das organizações dos negros e dos pobres do Nordeste é como enterrar recentemente, irmão das almas, que não seja uma rede. E dentro do Nordeste Brasileiro existe o servitório para ricos e para a fudida. Então, os irmãos das almas são as questões do qual trata. essas questões do texto. O texto é um alto de Natal. Ele coloca essa questão da reflexão. Nós temos que pensar em um ser humano. E o contrato do Estado. É um monte de escândalos que acontecem dentro, principalmente dentro do Instituto Federal, e as pessoas não sabem tão bem. Como foi debatido na peça, né? O que é isso? É um monte de escândalos que acontecem. Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso?